E aí pessoal, beleza? Bom dia, hoje é sábado, dia 4 de maio de 2024 Nós estamos com o cara, na feira das galinhas aqui na nossa querida Craibas Um oferecimento todo especial de agrocomercial e madeireira pra choro em canaço e cipriano Tudo em madeira, tudo passou a construção com três diferenciados Que é uma na bota Também um patrocínio todo especial de Bravo Proteção Veicular, melhor que há Sem dúvida, o seu veículo em boas mãos é na Bravo Proteção Veicular E o inverso tá chegando com força, é tempo de plantar E na Noel da Cató você vai comprar a dupla qualidade desse diferenciado Cuida, vem pra Noel da Cató, vem pra melhor Internet com qualidade é hot net, é a internet do meu amigo Marcão lá na Bíblia, São José Chamando agora pra molhar o preço da galinha, cuida É isso aí pessoal, estamos por cada feira das galinhas Aqui na nossa querida Craibas Olha o galo Olha o galo Cuida, olha pra cá umas galinhas boas E aí Marcão, é a primeira Trouxe o que hoje? Galinha, capão Capãozinho Ah quantos capão? Olha pra cá Quanto é esse aqui? Esse é um capãozão ou um galo? Um capão Olha, quanto é esse capão? 130 130 reais E aqui tem muita criação Na feira das galinhas aqui na nossa querida Craibas É muita galinha, muita coisa Já tem aqui, mano Olha, molho de galinha bonita aqui Deixa os homens se rebolar pra comprar o galo Para que está a feira Olha pra cá, uma molho de galinha boa aqui Primeira, primeira A quanta aqui? A quantas galinhas legal aí? Aí a franguinha é de 25 Olha, a franguinha tem 25, 20 reais E os frangos grandes aí? Olha, tem mais uns frangos grandes Quantos frangos, moço? 110, nada Aqui, 130 Aqui, 130 essas quadras Aí na média de 70 E as galinhas aqui? Tem muita na feira Tem muita Tem de todo tipo Vamos olhar pra cá Que aqui tem mais um molho de galinha boa aqui, ó Cuida, cuida Tem uns pintinhos aqui Quanto é esse pintinho, velho? É real Até real Esse peru é teu? Não, não é não É não? Não Tem menino ali Vamos olhar Olha Ô, Wilson É teu aqui, Wilson Teu é aqui, né? Olha Quanto é esses galos gigantes aqui, ó Isso aí não é meu não É não? Olha O teu é as galinhas Olha quantas galinhas As frangas e as galinhas A partir de quanto? A partir de 35 aí Olha, a partir de 35 reais A partir de 35 reais Olha, o cara vai tomando o café do carro, Ramon O que é que o senhor diz agora? Agora, pessoal Olha o tamanho desses galos aqui, olha Olha o tamanho desses galos Tu viu o preço desses galos? Olha o tamanho Da galo grande da bexiga, olha Tem mais um pretão ali também, gigante E esse aqui, olha? Olha Olha pra cá Olha o tamanho das galinhas Eita trio de vergonha aqui, viu? Olha Show de bola Galinha dessa É meio de 120, 130 Essa galinha grande é sempre mais cara Agora é topada de verdade Show de bola Vamos olhar pro cá Que o professor tá com uma criação boa E aí, professor? Primeiro O senhor tá tomando um cafézinho Calibrar os negros E esses peru aqui é quanto? 120 120 E esse galo bonito? 100 100 reais Tem mais por cá, olha Isso é um capão, né? Uhum Quanto é esse capãozão gigante? 150 150 reais Agora é um capãozão de 4 tiros de pano fechado Olha Top de vilinha, olha 4 tiros fechados Agora olha o tamanho de bichão ali, olha Show de bola Olha Tem uns peruzão aqui Quanto é esses perus, velho? 130 130 peru Aqui tem mais outras criação Aqui, olha Essas frangas Quanta frangas aqui As frangas de gala Quanto? Eu tenho aqui Eu tenho o vilantal Por 80 reais 80 reais 40 menor 40 ou menor Galinha de 50 Galinha de 50 Capão de 120 Capão de 120 Esse peru é o mesmo material Outro não Certinho A minha vai fazer 120 Olha 120 reais o peru 110 E a peru 110 Tem uma franga menor 35 E a frangadinha menor 35 Criação boa De verdade Tem uma franga menor Aqui Tem uma franga menor Olha Olha pra cá Mais um Essas é a quanto? Essas são a 30 A 30 reais Três fêmeos Dois mar Três fêmeos Dois mar Muito bem E aqui tem uma Escojinha diferente Aqui, olha Tem a miniatura As miniaturas aqui A quanto? 40 reais 40 reais a unidade Um galinho pé de pena E a franguinha modelada Olha Olha a tonalidade das canas dela Como é bonita aqui Olha Bem interessante É, bem interessante E ali é quanto? O pato O guiné O guiné branco E o guiné prata Tem um pato de 50 reais E os guinés de 70 O branco O branco E o outro 50 E o outro 50 reais É um prato De guiné Cuida, menino Que é a feira das galinhas Valeu, professor Vamos juntos É isso aí, irmão Feira topada A velha do meu amigo Givanildo Vieira Olha pra cá Essa é a feira das galinhas Muita criação boa Muita criação boa E o preço é top de verdade Show de bola Olha mais outra criação E opa Quanto é a criação tua, irmão? A 45 Olha, a 45 Cato tá Um franguinho ali, ó Só uma franguinha aqui, ó Na feira é assim Muita criação E o preço é diferente Uma galinha sua E aí, primeira E essa franguinha sua? 40 reais 40 reais E as outras aqui? Quanto é 25? É 60? 40? De todos vocês, hein? É, de todos vocês Muito bem Quem manda é o cliente Ah, é Joia, joia, olha aí Top de verdade A feira das galinhas Incraíba E aqui é assim Com a menina de carro Logo aí, pra viajar Já comprou, foi, chefe? Comprou Olha pra cá Modo de criação Boa, medonha aqui, ó Ela tá enchendo o carrinho Pra viajar E a pegada é essa, pessoal Isso é feira Isso é cultura Isso é tradição É a feira das galinhas Aqui na cidade Isso aqui é um capãozinho Craíba As alagoas É Olha pra cá Cuida, menino Esse dormiu Olha o galo Esse dormiu 40 conto 40 conto Se ele não tivesse dormido Era mais barato Era mais barato Mas dormiu Durmiu Olha o saco Olha o saco Olha o saco Olha o saco Xampu é madeira, rapaz Xampu é rei boa É, que é feio É xampu É xampu É verdade Xampu o cabajó de tampado Olha, mais criação É assim, pessoal A feira é nesse quilo Certo? É nesse pisado Oi, irmão Aquele galo preto é quanto? É 100 real Já vendi Já vendeu? Olha Que coisa linda Que já foi vendido Esse galo preto Aham Olha, já foi vendido O galo preto aqui Esse é Agora é lindo Galo gigante Gigante É isso aí, pessoal Essa é a feira das galinhas Dona Inês, Dona Irene Essa turma boa Que curte o canal Arquia Vida na roça Nós temos por cá Fala, Eduardo, primeira Show de bola E a sangue é a quanto, irmão? Essa sangue é a 40 reais A 40 reais, olha E tem a coelhadeira a 45 Coelhadeira a 45 Muito bem E essa, irmão E aí, é quanto esses frangos? Aqui é 80 reais 80 reais, Jones Cuida, menino Que é a feira das galinhas Aqui na nossa querida Craiba A lagoa Vamos lá, bota Tô fazendo o rato boito Quem quer comprar a galinha Olha pra cá O tamanho do frango Que a dona que na hora comprou Olha Ô, bichão grande, rapaz Esse é gigantão Esse é grande Olha Esse é E aí, irmão, minha primeira Jóia E essa joinha é quanto? Olha o tamanho do frango Olha, 130 reais Agora é Olha o tamanho Não é um frango não, rapaz Isso aqui é um pelopo de avestruz É gigante de verdade Isso tá bom pra panela Não é, dona Guinaldo? Jóia E esse vai estar amanhã Na feira da fumageira, né? Vai estar na fumageira Se não for vendido aqui Logo, logo Porque é bom Show de bola Obrigado É isso aí, turma É a feira das galinhas Aqui na cidade de Craibas Feira essa realizada Todos os sábados Canal Arte e a Vida na Roça Curta, compartilha Se inscreve Deixa o joinha pra fortalecer E vamos embora Cuida Amém Amém Amém